Olá, meus amigos, um bom dia para todos que me acompanham nesse exato momento. Voltamos aqui trazendo novas informações atualizadas sobre o caso da menina Sofia. Olha esta notícia que acaba de surgir neste cenário, cenário muito triste aí, que a qualquer momento pode ter uma reviravolta no caso da menina Ana Sofia. Olha aqui, gente, diretora e professora da menina acaba de revelar tudo que sabem sobre Ana Sofia. Olha essa bomba no caso da menina Ana Sofia. Vem para cá, Brasil, atenção minha Paraíba, atenção João Pessoa, Vamos para cima, este caso aqui que é emblemático, um caso de difícil acesso. A polícia tem quebrado a cabeça para elucidar o caso da menina Sofia. Mas chega esta informação da diretora, isso mesmo, amiga de quem? Da ex, né? Vamos fazer assim, vamos falar desse jeito, né? A ex, ou vice, quem sabe se é ex ou se continua sendo vice, só sei que ela está afastada, que é a esposa do Tiago, isso mesmo, a diretora e professora acaba de rasgar o verbo, abre a boca e não economiza uma palavra sequer, hein? Vai para cima no caso, vai para cima no caso e a gente vai trazer as informações agora para vocês. Olha só, gente, pela primeira vez, com exclusividade, a diretora, isso mesmo, diretora e professora Resolvem relatar algo sobre Ana Sofia, sobre o colégio ali, a escola onde a menina estudava. Olha só esta declaração dessas duas mulheres que são amigas, as duas são amigas ali da mulher do Tiago, né? Pois, segundo a diretora, afirmou que está difícil acreditar naquilo que a polícia levantou. Por quê? Porque a diretora é muito próxima, é a companheira de trabalho, ok? Ela é a primeira cabeça ali da diretoria do colégio e a esposa do Tiago era a sua companheira, a vice dela. Então, ela tem um contato com a esposa do Tiago dia a dia. Então, a diretora veio acreditando, relatando para a Grace ali o seguinte, que está difícil de acreditar porque a esposa do Tiago é uma mulher boa. Foi isso que a diretora quis dizer, que essa família do Tiago são pessoas maravilhosas e ela não está conseguindo entender o porquê que isto aconteceu. E uma bomba, uma bomba, essa diretora mora na frente, de frente, de frente, casa com casa, tete com tete. Ó, é negócio de metros, vamos supor aí um negócio de cinco metros, dez metros, não é cinco não, dez. De distância da frente da casa da diretora para a frente da casa do Tiago e da vice diretora, que é a esposa do Tiago, que agora está afastada, que agora está afastada. Segundo informações, disseram, umas pessoas aí disseram da mídia, que foi a ex-diretora quem pediu para se afastar. Não, mas foi mentira. Ela foi afastada, tá? Para não afetar o quê? Ali, as aulas das outras crianças, que segundo a diretora, né, a oficial, a primeira, a cabeça ali, daquele colégio de Ana Sofia, ela afirma que esta informação aí do caso de Sofia tem impactado de uma forma direta no aprendizado das crianças. A valência, o que vale aí, é que a diretora, ela é experiente e ela tenta ao máximo não tocar no assunto ali no colégio para não prejudicar o aprendizado das crianças. Mas mesmo assim, segundo a diretora, quando as crianças chegam em casa, elas começam a assistir pelos celulares e reportagens, porque os pais permitem. Então imagine a cabeça das coleguinhas de Ana Sofia e dos coleguinhas no colégio. Imagine a cabeça dessas outras crianças sentindo a falta de Ana Sofia. Imagine comigo, aqui, agora, imagine. Então é algo muito difícil, mas a diretora e a professora de Ana Sofia, que são duas pessoas maravilhosas, dá para ver na entrevista, elas falam muito bem e de um coração nobre, enorme, As duas, por terem a proximidade com a esposa do Tiago, pois elas trabalham ali no mesmo setor, na mesma escola, então as duas estão aéreas ainda, elas estão aéreas, sem acreditar que isso possa ser verdade, que o Tiago possa ter feito isso, porque as duas dizem que a família era normal, era uma família normal, uma família especial, a família do Tiago, o pessoal lá da casa, a diretora mora de frente à casa da esposa do Tiago e dele, então, muitos anos convivendo, e eles sempre foram pessoas normais, direitas. Mas, só meu amigo, que quem vê cara, dizia minha família, minha mãe, meus familiares, dizia, quem vê cara, não vê coração. Às vezes a pessoa vive com você ali 40 anos, mas, só Deus sabe como é o coração dessa pessoa, a gente não conhece o coração de ninguém, nem a própria mãe conhece o coração do seu filho, às vezes a mãe, por ter colocado no mundo o parido, colocado o filho no mundo, a filha, acha que conhece, conhece não senhor e não senhora, conhece não senhor e não senhora, você pode conhecer a atitude dos seus filhos, mas o coração dele não. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, o coração do homem é enganoso. Você acha uma coisa e a pessoa é outra. Então, a professora da Sofia, cedeu a entrevista com exclusividade, você só encontra isso aqui no nosso canal, só aqui no nosso canal. Então, fica por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que é muito importante, para você receber mais conteúdo, como este aqui, como este aqui. Olha isso aqui, gente. Diretora resolve aí, colocar a boca no trombone, revelar tudo sobre Tiago, a esposa dele, certo? e a menina na Sofia. E no embalo aí chega a professora da menina Sofia, e revelam ali como os alunos estão lidando com a situação. Que situação é essa, Léo? Situação do caso da menina Sofia. É muito triste o que essa família está vivenciando, o que essa família está passando. Então, a professora relatou que está sendo muito difícil, não só para elas. Não só para elas. A diretora e a professora disseram que está sendo terrível, ter que dar aula mediante a uma situação como essa, como está a cabeça dessas pessoas, enlutadas pelo desaparecimento de Ana Sofia. E a diretora ainda pensa positivo com a professora, mesmo sabendo no íntimo delas, que a Ana Sofia não está mais viva. Pode, né, gente? Não está mais viva. Então, foi difícil, mas olha essa revelação. A diretora falou muito bem da família de Tiago, hein? Quem é a família do Tiago ali? A professora, a ex-diretora, ou a vice, como vocês queiram chamar. Então, a diretora, a cabeça ali do colégio, e a professora de Ana Sofia, relataram que a família de Tiago era uma família normal. Até este grande acontecimento, onde a polícia coloca ele como principal suspeito. Então, as duas estão sem acreditar no que está acontecendo e no que foi apurado pela polícia. Polícia aí direcionando a culpa para a vice-diretora, expôs do Tiago e ele. E ainda uma possibilidade da menor ser participante nisso. Então, foi algo chocante ver a diretora elogiando ali a família do Tiago, a sua companheira de trabalho, a vice-diretora. E foi uma revelação bombástica. Eu não esperava. Esperava que ela fosse falar outra coisa ali sobre a sua companheira, sobre o Tiago, mas ela, de fato, defendeu e, ao mesmo tempo, cobra justiça para aqueles que realmente são os culpados. Então, pessoal, vou ficando por aqui com essa informação. Eu queria saber a sua opinião. Então, deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião diante deste fato aqui que eu acabei de relatar. Vou ficando por aqui. Deus abriçoe a sua vida e até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.